GV, você vive o sonho de alguém, eu vivo o sonho de alguém, só que a única diferença é que talvez eu nunca nem sonhei viver isso tudo, tu tá entendendo? Então, por isso que eu sou grata, eu sorrio mesmo, eu me dedico... Mas tu tá fazendo hora extra fora da TV, tu sabe, né? Tu já era batendo na televisão há algum tempo. Eu sei que agora que o seu José Mar do Pix tá te pagando uma fortuna, é mais complicado. Mas você é um desperdício fora da TV. Ah, você tá falando que você é meu amigo, porque... Não é não, porra, eu te falo seus 5 anos, 10 anos, sei lá. É verdade, a gente se conhece, acho que já tem uns 7 anos. A gente precisa de gente carismática, autêntica, que você é o comunicador anata, porra. Se te botar na feira, tu vai vender mais laranja que o cara da barraca de laranja. Se tu botar pra você pra vender cenoura, não, porque vai, sei lá, ele. Mas se eu botar pra vender... Não, mas a gente vende também. É, ovo cozido, tu vai vender mais... Vai, porra, porque é isso, é comunicação, gera empatia, a galera... A gente sabe como é que é esse que te vende direitinho. É, mas sabe o que acontece também? Assim, eu acho que tudo tem um momento de cada um, entendeu? Então, de repente, ainda não chegou o meu momento, ou eu não tô pronta, e de repente nem vai chegar. Mas você tem vontade? Eu tô com a roupa pro tio. Já tá prontinha, só pra lá gravando. Se quiser, pode entrar em contato com a produção do GV, que a gente fecha um bem bolado e vamos bolada. Fecha tudo, a gente aqui faz tudo. Tu sacou? Aqui não tem negócio de competição, muito pelo contrário, aqui tem generosidade. É ruim, é lógico. Até porque quando um cresce, nosso, todo mundo cresce, o movimento cresce e tá tudo certo. Mas assim, e você ver pessoas... Eu até peço desculpa se eu não falei o nome de todas as pessoas lá da Tupico e com quem eu encontro. Mas, cara, é muito surreal você encontrar com pessoas que fazem parte da história de todos e que são realmente respeitados por seu trabalho e pela sua história e ver essas pessoas felizes. Isso é muito maneiro. E sendo tão receptíveis ao meu talento, ao meu trabalho e respeitosos. As pessoas são respe... Apesar de saberem da diferença, tu sacou? Porque a minha proposta de trabalho é completamente diferente. É diferente. Totalmente diferente. Eles são respeitosos. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita pra seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida pra chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta pra todo mundo, dá o like e segue a gente.